Cauta lá pra mim Vou cruzando um país que eu nunca vi Cada noite que eu durmo em uma cela Estrangeiro sem dinheiro e sem valor América Central na minha janela Não me esqueço do que o Insta salvador Mando chegar a Nicará Mando um cartão com sol pra ela Guardarei meus olhos cheios d'água E lembrarei que tudo, tudo provém da mágoa que eu Costa Rica, Porto Rico eu já passei Cada hora numa estrada a rodar Honduras, um poêlo que ajudei Só quero ir a vera, mas não vai dar Cada gole de tequila é atraente E o sumido é mais coragem pra eu continuar O sol é rico, está muito caliente Só quero ficar só no Panamá Quando chegar a Nicará Mando um cartão com sol pra ela Guardarei meus olhos cheios d'água E lembrarei que tudo, tudo provém da mágoa Quando chegar a Nicará Quando chegar a Nicará Mando um cartão com sol pra ela Guardarei meus olhos cheios d'água E lembrarei que tudo, tudo provém da mágoa Oh, 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 oh Se inscreva no canal Quando eu chegar a Nicarágua Mando um cartão gostal pra ela Guardarei meus olhos cheios d'água E lembrarei que tudo, tudo provém da mágoa Quando eu chegar a Nicarágua Mando um cartão gostal pra ela Guardarei meus olhos cheios d'água E lembrarei que tudo, tudo provém da mágoa Girl 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 Vai ouvir o que foi e vai se lembrar Todas as pessoas que te mandaram parar Cada chance, uma chance de violar Pra ti quanto faz Vai ouvir outra história, falar de amor Vai curtir, vai sair, vai sentir toda dor Vai falar, vai sandar, vai fazer terror É só um bom rapaz Não tem medo e nem pode ter Já perdeu o que tinha pra perder Vai ouvir o que foi e vai se lembrar Nunca teve sequer uma chance de amar Cada um vindo beija o seu anel Tão bom ser cruel Oh, girl Oh, girl Tchau 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 Você é tão difícil embarcaria Segue em frente e te sente Raiz da monte, horizonte Vai costando, vai brilhando Vai cabendo bom, aprenda a solidão É tão difícil esquecer É tão difícil embarcaria É tão difícil 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 Embarcaria É tão difícil 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 Letra ver To lá we're Nu Muitas foram os súdicos que já me fizeram chorar Sexta-feira sempre assim Eu tô de mal a ruim Andando de par e barra A solidão vem me incomodar E a insônia me acorda Pra que eu vou te chorar? Baby, eu não sei porquê Toda sexta-feira eu tenho que beber Baby, eu não sei dizer Se eu fico te esperando Eu sempre nunca vou dizer Baby, eu não sei porquê Toda sexta-feira eu tenho que beber Baby, eu não sei porquê Toda sexta-feira eu tenho que beber Pra fazer o que eu quiser Acho que seria bem melhor Se eu parasse de beber Mas acho que não vai dar pé Já mexeu meu busão Já trinquei o coração Só pra não ter mais que sofrer Bem, eu sou amor que eu já perdi E não sei porquê Baby, baby Eu sempre lembro em uma vida Fui andando daqui pra ali Procurando onde chegar Os olhos que eu já conheci Os seus foram os únicos Que já me fizeram chorar Você deverá ser um prazo E eu tô do mal, ruim, andando Se vai animar A solidão vem me incomodar E a insônia minha cola Pra que eu vou sem chorar Baby, eu não sei porquê Toda sexta-feira eu tenho que beber Baby, eu não sei dizer Sobido de espera Não sei que lugar vou te ter Baby, eu não sei porquê Toda sexta-feira eu tenho que beber Baby, eu não sei dizer Baby, eu não sei porquê Se inscreva no canal. 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 E aí Lá do alto vai ficar tudo bem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso então era pura satisfação, afastava dele enfim a solidão Mas um dia o filme saiu de cartaz, isso era o fim da vida do rapaz Eu não tinha mais a imagem pra amar, já não podia mais acreditar Não estou mais além Não estou mais além Uma garota, eu li a amar e acabou de sumir Não estou mais além Não estou mais além Era uma miragem, nenhuma vantagem Mas afinal de contas, ele a desejava sim Ele entregou todo o seu amor A uma atriz, o filme, por não Ele entregou todo o seu amor A uma atriz, o filme, por não Ele entregou todo o seu amor A uma atriz, o filme, por não Ele entregou todo o seu amor Oh baby Ele entrega todo o seu amor A alma triste do filme pornó Ele entrega todo o seu amor A alma triste do filme pornó Ele entrega todo o seu amor A alma triste do filme pornó Ele entrega todo o seu amor 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 Culho era o cara mais legal Da sexta série deandez Pena que eu não meijo mais O Luar é um cara diferente Distraindo Deus me feliz em ti E o Felipe foi pra trás O Cristo é seu E sempre reparei Aquele lugar que ele desapareceu Sei que tudo mudou Hoje é só um agente vulnerário Ele topou Por causa do salário Olho, olho Olho sempre em disparada Aquele estado até sai em cada estrada O Mauro ia embora Tinha uma paixão retraída Morou a gata loira emitida Engravidou o capitão da seleção da escola Olho entristeceu Eu sei, eu reparei Aquele ar de rei desapareceu Sem que tudo mudou Hoje é só um agente vulnerário Ele topou Por causa do salário Olho, olho Eu sei, eu reparei Eu sei, eu reparei Eu, eu reparei Ele entristeceu Eu, eu reparei Eu, eu reparei Eu, eu reparei Aquele ar de rei desapareceu Sem que tudo mudou Sem que tudo mudou Hoje é só um agente vulnerário Ele topou Por causa do salário Olho, olho 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 MÚSICA MÚSICA Tomo mais um gole pra poder me segurar Desce um atendido pro que me livrar Rodo sem sofrer até pegar o último trem Passo na cidade e não encontro mais ninguém Paro em frente pra pensar Tomo mais um gole pra me segurar Em tiro seguro tudo é muito divulgar Gente pelas bordas sempre tinha de mirar Carro das minceras de sorriso bem pequeno Quando cai a noite se maquiam todo inteiro Paro pra me segurar Em tiro seguro tudo é devagar Em tiro seguro eu sinto falta de amor O sol já expressa o seu calor Eu nem lembro bem o que é que eu vim procurar Eu só sei que aqui não é o meu lugar Rodo a noite inteira Pronto para me encontrar Alguém que me queira Que possa me abrigar Vem me lembrar de um ponteiro Amigo meu Viu e dormiu aqui Depois desapareceu Olho pro mesmo lugar Acelero agora, eu quero me mandar Vem, tiro, seguro, tudo é muito devagar Lente pelas portas, sempre se admirar Garotas sinceras e sorrisos bem pequenos Quando cai a dança, sempre aqui eu vou, veneno, vou Paro pra ouvir e levar Vem, tiro, seguro, tudo é de manhã Vem, tiro, seguro, sinto falta de amor O sol já expressa o seu calor Eu me lembro bem o dia que eu vim procurar Só sei que aqui não é o meu lugar E tiro, seguro, sinto falta de amor O sol já expressa o seu calor Eu me lembro bem o dia que eu vim procurar Só sei que aqui não é o meu lugar Oh, eu me lembro bem o dia Oh, eu me lembro bem o dia Oh, eu me lembro bem o dia Eu me lembro bem o dia Oh, 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 eu me lembro bem o dia Eu me lembro bem o dia Oh, eu me lembro bem o dia Ah, eu me lembro bem o dia Oh, eu me lembro bem i Tchau, tchau. Tchau.